Eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia em Atos 16, se você puder deixar a Bíblia aberta nesse texto, porque eu queria olhar aqui para esse texto do capítulo 16 de Atos, como o Espírito de Deus, ele movimenta os seus servos, quais são os movimentos do Espírito Santo, as ações do Espírito na vida dos seus ministros, para que o reino dele, o reino do Senhor avance nessa terra. E é muito interessante a gente fazer essa análise desse texto, porque a gente se confronta com algumas coisas que às vezes não é bem aquilo que a gente está sonhando ou pensando. E aí o Senhor vai fazendo a obra dele na nossa vida e vai nos conduzindo segundo a sua vontade. Eu vou começar lendo a partir do verso 6 até o verso 15 e depois, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai lendo outros trechos de Atos 16. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai caminhando aqui. A palavra do Senhor diz assim, Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região de Frígia Galáxia. E quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. E naquela noite, Paulo teve uma visão e ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e que lhe pedia, Venha para a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Eu queria destacar aqui nesse texto os vários movimentos do Espírito Santo que nos levam a participar da expansão do reino de Deus nessa terra. A gente estava falando ontem à noite que às vezes o nosso foco está na algema e não na glória, na grandeza de Deus e que às vezes a gente está olhando só para as nossas circunstâncias e o Senhor faz a gente olhar para cima. Mas olhar para cima gera tensão na nossa vida. E eu queria falar sobre as tensões que esse movimento do Espírito gera dentro do nosso coração como líderes. Eu fico imaginando, e aí vocês me perdoem aqui a comparação, se cada um de nós, pastores, chegássemos na nossa reunião de liderança da igreja e nós estamos aí conduzindo um projeto, seja ele qual for, e dissessemos assim como Moisés disse, quando os príncipes dos judeus perguntaram para ele qual é a estratégia para você chegar na terra prometida? Porque afinal de contas ele tinha chamado aquele povo para um sonho, para uma visão, ir para a terra prometida. Qual é então o plano? Qual é a estratégia? E a gente chegasse para o nosso povo no plano, perguntando para a gente qual é o plano, qual é a estratégia, e a gente respondesse com Moisés, nós vamos seguir a nuvem. Você imagina? Escuta, espera aí. Como é que é? Mas onde tem poços de água? Onde é que vai ser a rota? Não, nós vamos, Deus mandou para a gente olhar para cima, para onde a nuvem for a gente vai. Fala a verdade, hein? O que engere na província da Ásia? Era Paulo. Depois tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os deixou. Um dos métodos do Espírito Santo nos fazer parceiros da sua obra é quando ele começa a mexer nos nossos planos. Eu acho que Paulo, pelo que a gente lê nas Escrituras, era um homem extremamente ativo. Ele não gostava de ser perco de surpresa em nada. E certamente ele já havia delineado o seu plano de expansão. E quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe mais ou menos qual era o plano de Paulo na expansão. Ele tinha uma estratégia bem definida, bem delineada, que era primeiro reafirmar a fé dos convertidos, então quando ele fazia uma viagem missionária, ele visitava para reafirmar a fé dos convertidos. Depois ele procurava lugares onde os judeus estivessem estabelecidos, para a partir dos judeus tentar chegar aos gentios. E essa era a estratégia de Paulo. Está lá, você vai estudar, está lá, está fácil. Muitos aprenderam isso até no seminário, como método de evangelismo. Por isso, ele escolheu primeiro a Ásia, a Ásia Menor, como seu alvo estratégico. Mas Deus tinha outros planos. E aí o Espírito do Senhor impediu que ele fosse para a Ásia Menor. E então ele continuou no plano dele. Ele falou, bom, então, já que não deu para ir para a Ásia, ele não disse porquê, nem como, o Espírito impediu. Eu creio que não foi uma visão como aconteceu aqui, como não foi nada extraordinário. Coisas circunstanciais aconteceram, e ele não pôde chegar onde ele queria. A porta foi fechada. Igual o Senhor, Jesus, e ele está aí colocando a visão da trindade, o Senhor estava fechando a porta. Alguns anos atrás, eu ouvi, gravei, comprei uma música, do pastor Josué, que dizia, portas que se abrem e portas que se fecham, todas são controladas por Deus. E essa é uma das coisas que eu gosto de ouvir. Porque Deus não somente abre portas para nós, Deus também, pela sua misericórdia, fecha portas para nós. E às vezes, quando Deus fecha uma porta, nós temos a tendência de nos frustrarmos. E imaginarmos que a culpa da porta fechada é de João, é de Pedro, de Antônio, ou minha. Quando, se a nossa vida e se o nosso ministério está na mão do Senhor, Deus abre portas e Deus fecha portas. E às vezes a gente não entende isso. Nós pensamos que somente as portas abertas são de Deus, e nós nos esquecemos que as portas fechadas também são de Deus. E algumas vezes são as portas fechadas que nos impulsionam as verdadeiras portas abertas de Deus. Eu me lembro de um colega, pastor, pastor Jeremias Tércio, lá de Porto Alegre, de uma maravilhosa igreja, ele pastorei uma grande igreja lá em Porto Alegre, e tem uma afinidade muito grande, porque ele foi pastor conosco lá na nossa igreja durante um período. Então, vira e mexe, ele liga para a gente, a gente troca ideias, conversa. E ele, então, estava com um sonho, um sonho de fé muito grande, de comprar uma área muito especial. E aí falou daquela área, eu cheguei a visitar aquela área uma vez com ele, é uma área... Isso aqui é um sinal para eu ir embora, e tal, e etc. Eu falei, cara, Deus te chamou, já te mandou embora? Ele falou, não, não mandou, então fica, porque senão você vai se quebrar. A gente só sai quando Deus manda. Eu me lembro de uma vez que eu estava muito bravo da igreja, e eu falei, senhor, estou pedindo permissão para ir embora, não quero mais ficar aqui, não aguento mais ficar aqui. Ele falou, se você quiser ir, vai, mas você vai sozinho. Eu falei, não, eu não quero ir sozinho, então fica, que eu não te mandei sair. Então, assim, Deus, às vezes, fecha portas. Eu tive o privilégio de poder, esse ano, visitá-lo outra vez, e ele está no novo lugar. Não é aquele que ele tinha desejado comprar. E ele foi me mostrar aquele lugar, e disse assim, Pascoal, você lembra? Você viu a furada que eu ia entrar? Qual o lugar que Deus nos deu? Ele ainda não comprou a associação dos funcionários da Varig, um lugar imenso, do lado do aeroporto. É um negócio fenomenal. A igreja está explodindo. Ele falou assim, Deus nos cugá, e essa é a bênção de Deus. Então, a primeira dica que eu queria dar, quando a gente aprende a olhar para cima, é que Deus não apenas abre portas, mas Deus também fecha portas. E isso não é motivo da gente ficar desesperado, angustiado, achando que a culpa é minha, do João, do Pedro, mas é aquele momento que a gente diz assim, Senhor, eu creio que existem coisas melhores que eu ainda não vi. e eu vou aqui ficar na tua presença. E se uma porta está fechada para você, lembra que tudo está no controle de Deus, tudo, não tem nada fora do controle de Deus. Se você acredita que nada está fora do controle de Deus, então ou foi o Espírito Santo ou Jesus que fechou a porta. E aí você vai dizer, Senhor, eu estou aqui para te servir, me mostra. Nós somos os seguidores da nuvem. E ser seguidor da nuvem, meu querido, é saber que a gente não tem controle do plano. O plano é do Senhor. Todos os líderes de Israel esperavam que Moisés, com todo o treinamento que ele tinha tido no Egito, ele tivesse um plano tão perfeito, tão maravilhoso, mas aí a glória seria de Moisés e não do Deus Todo-Poderoso. Mas seguindo a nuvem e a coluna de fogo, eles chegaram à Terra Prometida em dois anos. E uma outra coisa que é tremenda nisso aqui, é que quanto mais jovem nós somos, apressados somos, mas quanto mais velhos também, porque daí a gente começa a fazer a conta ao contrário. Quanto tempo eu tenho ainda para terminar esse projeto? E a gente acaba também ficando afoito. É interessante isso, tanto no começo como no fim nós nos tornamos afoitos. E nós temos que aprender a andar no ritmo que o Senhor está apontando para a gente. Eu acho tremendo porque lá no texto, quando fala da ida para a Terra Prometida, Deus diz o ritmo. Ele diz assim, olha, vocês vão marchar no ritmo dos velhinhos e das crianças. E eu digo, puxa vida, mas eu queria marchar no ritmo dos jovens. Ele diz assim, não, porque se você marchar no ritmo dos jovens, os velhinhos e as crianças vão morrer, não vão conseguir cumprir a jornada. E Deus, então, tem os seus planos. E Ele tem o seu tempo. Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele vai dizer, espera para você no ministério, e você é só servo, só servo de Deus. E é isso que a gente tem que entender. Não tem outra coisa a não ser isso. Eu estava esperando o culto de sepultamento de um colega pastor na cidade de São Paulo. Peguei o avião cedo de Curitiba para participar desse culto. Cheguei bem cedo na igreja, o corpo ainda não tinha chegado lá no lugar do culto. O pastor da igreja já estava lá, a família também aguardando chegar o corpo. E a gente ficou batendo papo, eu e o pastor. E ele chegou para mim e disse assim, Pascoal, afinal de contas, nós somos só o cachorro do pastor. Eu falei, o que é, rapaz? Você está chamando de cachorro? Que negócio é esse? Ele falou, não. Todo pastor de ovelhas tem um cachorrinho. Ele a subir, o cachorrinho vai lá e empurra a ovelha para um lado. Ele a subir é diferente, ele empurra a ovelha para o outro. É o senhor da igreja. E, queridos, essa talvez seja uma das lições mais simples, porém mais complicadas do ministério. Porque, às vezes, a gente quer tomar tudo isso nas nossas mãos e dizer, não, isso aqui é o jeito. Eu conheço, eu sei. E aí o senhor vai lá e fecha uma porta. Filho, você não sabe é nada. Quem sabe sou eu. Versículos 9 a 12. Naquela noite, Paulo teve uma visão. E ele viu um homem da província da Macedônia que estava em pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. E foi justamente porque os planos falharam que o coração de Paulo estava ansioso para que Deus revelasse novos planos. É interessante isso, né? Como a gente se acomoda aos velhos planos. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não. Como é fácil, a gente tem um método, a gente já tem um projeto, a gente já tem tudo mais ou menos organizado na nossa cabeça, a gente se acha doutor em ministério, né? E alguns até têm o título, né? Mas o senhor diz assim, olha, eu vou te dar uma nova visão. Eu vou te dar um novo plano. E justamente porque os planos falham, a gente dobra o joelho para dizer, senhor, eu não entendo mais nada. O que eu faço agora? Porque furou. Ele diz, agora eu vou te ensinar. E foi isto que o Espírito Santo trouxe, uma nova visão. E aí Deus comecei a gente novos projetos, novas maneiras de agir, novas maneiras de atuar. Eu estava nos Estados Unidos, quando a pandemia começou, por um tratamento experimental da minha esposa, e de repente eu estava bem ali na região de Nova York, que foi o epicentro nos Estados Unidos, mas eu estava meio desconectado do que estava acontecendo, de modo geral, porque a gente estava muito focado no tratamento. E na cidadezinha que ela fazia, próximo ali de Nova York, o tratamento, eclodiu ali a pandemia. E nós fomos para a clínica e o comentário era, olha, 45 pessoas aqui dessa cidadezinha pegaram Covid aqui e tal, etc. Estão todas no hospital e aquela coisa toda. E eu olhei, fui no mercado e fiquei assustado que tinha acabado o papel higiênico, não tinha papel higiênico nos Estados Unidos. Eu falei, mas esse povo é diferente. Se fosse no Brasil, eu tinha comprado água e comida, aqui eles com o papel higiênico. É muito estranho esse negócio. E aí fui, e aí a minha mulher começou a ficar desesperada, tem que comprar papel higiênico. Eu falei, mas a mulher não tem. Aí fui num lugar, comprei um fardo de guardanapos, levei para lá e disse, é o que tem, etc. E aquela conversa toda, e aí começou a fechar tudo. E a gente estava preocupado para tentar voltar para o Brasil. E a gente fez uma reunião online com os pastores da igreja, que também estava fechando no Brasil tudo. E aí, o que nós vamos fazer? De que jeito vai ser? E era um sentimento tão pessimista, tão ruim. Eu me lembro que, na reunião com os nossos líderes, o planejamento era, olha, a igreja vai reduzir 75% da sua arrecadação nos próximos tantos meses. Eram as previsões que se falavam lá, os líderes, etc. Eu saí com esse negócio no meu coração, fiz a lição de casa com eles, mas falei, Senhor, como é que é esse negócio? Como é que vai ser igreja fechada? Como é que vai ser tudo isso? E aí, orando, o senhor falou assim, vou te explicar, tu vai trabalhar como nunca trabalhou, viu? Falei, é, é, você vai amar gente como você nunca amou, você vai investir em gente como você nunca investiu, você vai cuidar de gente como você nunca cuidou, você vai montar uma estratégia, foi me dando a estratégia, nós criamos 30 grupos de mídia, com mais ou menos 5 pessoas voluntárias em cada grupo, todo o planejamento estratégico da mídia, de como ia ser o tráfico, de como ia ser, era feito como se fosse uma mini agência, 120 programas diferentes foram montados para a gente poder chegar perto das pessoas. E quando a gente foi passando o processo, a gente percebeu que Deus tinha fechado uma porta, mas ele tinha aberto outra. E ele começou a colocar no coração da gente uma nova visão, que nunca estaria na minha mente, se já via e ouvia o clamor dos macedônios. Ninguém ouvia o clamor dos macedônios, mas o céu ouvia. E porque o céu ouvia o clamor dos macedônios, é que ele deu aquela visão desse homem macedônio, Deus deu essa visão simbólica desse homem macedônio que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava focado na comunidade de judeus, e ele estava procurando lugares do mundo onde tinha comunidade de judeus para, através dos judeus, propagar o evangelho. E Deus estava ouvindo o clamor de homens e mulheres que nunca tinham ouvido falar do amor de Deus e do seu filho Jesus. E o incrível era que Deus tinha que dar uma nova visão dos perdidos gentios ao apóstolo dos gentios. lembra do chamado dele? No chamado dele foi revelado para ele que ele seria apóstolo dos gentios. Mas os processos do apostolado fizeram Paulo perder a visão do primeiro propósito de Deus para a sua vida, que era ser apóstolo dos gentios. E é interessante como isso é comum na nossa vida. Como a vida nos faz perder a visão da resistência do nosso ministério. Eu acho tremendo, porque quando Deus chamou você, quando Deus me chamou, ele não deu um plano detalhado, ele vai dizer para você e para mim, olha, eu sou o caminho, você segura na minha mão e vem comigo. Mas ele dá um norte. Eu estou chamando você e vou colocar essa paixão, esse ardor no seu coração. E de repente, a vida, o ministério, vai trazendo as suas pressões. E a gente tem isso na mente, mas aquilo ficou em segundo plano. E então Deus vai fechando portas na nossa vida e diz, acorda aí, eu te chamei para ser o apóstolo dos gentios. Vai para a Macedônia, porque os gentios estão chamando. Mas não tem judeu lá. É por isso mesmo, rapaz. Vê se acorda. Estou te chamando para falar aos gentios. E aí o Senhor tem que trabalhar na nossa vida. Deus está ouvindo o clamor das pessoas à nossa volta. Mas às vezes a gente, essa graça, eu digo para vocês, tenho aprendido, porque ainda tenho que aprender, porque essa é uma tentação permanente, você manter o controle. de que toda vez que você crê na maneira, na economia do reino, você vai ver coisas que você nunca imaginaria acontecerem. E você não tem controle. A nossa igreja tem... Eu já perdi a conta. Antigamente eu fazia conta de número de ministérios que a igreja tem. Quando chegou nos 300, eu falei, não faço mais conta, deixa a coisa andar. São mais de 300 diferentes ministérios. E você diz, como é que funciona esse negócio com 300 ministérios? Você não tem controle nenhum. Já começo dizendo para você, se você quiser ter controle, não tenha ministérios. Fica só com o seu e ponto. Mas quando a gente entende a dinâmica da economia do reino de Deus, a visão da gente muda. Eu creio, isso é o que eu creio hoje, que Deus já colocou no meio da igreja todos os dons do Espírito que essa igreja precisa para fazer a obra naquele lugar. Ele já colocou, porque Deus é provedor. Já está lá. Só que muitos desses irmãos, ou não sabem que tem esse dom, ou, às vezes, sabem, e a gente vê esses irmãos como ameaça. se você é uma pessoa focada no planejamento estratégico, você vai entrar em pânico quando chegar o irmão lá e dizer assim, pastor, Deus está tocando o meu coração para a gente começar um trabalho com tal tipo de pessoa, assim. Aí você vai dizer assim, como um bom estrategista, dizer assim, meu irmão, nosso planejamento estratégico para os próximos X anos está pronto. Volta a falar comigo daqui tantos anos. Esse irmão vai para outra igreja. porque Deus deu o dom para ele, deu a visão. Então, na nossa igreja é o seguinte, se você recebeu esse sentimento, esse mover de Deus na sua vida, se você tem esse dom do Espírito para você, se Deus te der pessoas, e se te der a grana, faça. Eu não sou responsável por sustentar o dom que você tem. Você tem que dobrar o joelho, e a mesma fonte é o Senhor. e a gente ensina isso. E aí as coisas vão acontecendo. Alguns anos atrás, chegou uma moça na igreja, ela começou a dar ofertas para um projeto com cegos. E aí o tesoureiro da igreja, nós somos muito sérios com essa questão de oferta destinada. Ele chegou para mim e disse assim, pastor, olha, tem uma pessoa aqui que todo mês está dando dinheiro para cego, nós não temos trabalho com cego, o senhor conhece algum trabalho com cego para a gente mandar esse dinheiro, não sei o que fazer. Eu falei, olha, separa todo o valor aí, eu não vou chamar essa irmã, eu vou conversar com ela, eu vou devolver o valor para ela, porque a gente não tem trabalho com cego. Aí chamei aquela irmãzinha, ela veio lá conversar comigo, disse, olha, minha irmã, estou vindo aqui na tesouraria, você deu isso aqui, tem esse valor e tal, certo? Eu quero devolver para a irmã, porque nós não temos trabalho com cego. Ela falou, eu sei, pastor, mas eu sei que os senhores não têm, mas eu estou dando para vocês terem. Eita mulherzinha impertinente. Está bom, senhor. Aí eu virei para ela e falei, olha, minha irmã, é o seguinte, aqui da igreja é assim, se Deus te deu uma visão, te deu um sentimento, uma paixão, se Ele colocar pessoas do seu lado, e se Ele te der recursos, então pode fazer, só que Ele não falou comigo sobre cego, está falando com você, você está afim de entrar nesse negócio? E aquela, uma outra moça foi a chave, junto com essa, e elas começaram a fazer o trabalho com cegos, e coisas assim extraordinárias aconteceram. Naquela época, isso faz muitos anos, a tecnologia para atendimento do fone banco do Bradesco, eles tinham desenvolvido uma tecnologia, a maioria das pessoas que atendiam no fone banco do Bradesco eram cegas. Só que essa é uma tecnologia desenvolvida pela área de TI do Bradesco. E na época, vamos dizer assim, o banco que tinha sua sede em Curitiba era o Bamerindos, e então eles foram lá e apresentaram, olha, o Bradesco faz isso, você tem que abrir, oportunidade de emprego e tal, etc. E disseram, olha, nós abrimos, mas nós não temos a tecnologia, a tecnologia é do Bradesco. Essas duas meninas foram a São Paulo, fizeram uma entrevista com a diretoria do Bradesco, e chegaram lá e pediram, você tem que ceder a tecnologia para que a gente possa fazer isso com cegos de Curitiba. e disseram, olha, a gente não cede tecnologia para concorrente. Mas essas meninas eram tremendas, você não vai ceder para o concorrente, você vai ceder para o cego. Ele que vai levar a tecnologia para poder trabalhar. Aí o banco falou, pô, isso aí é uma sacada boa, dá para fazer até merchan em cima disso. E aí, então, elas foram treinadas, nós criamos um centro de treinamento de cegos, os primeiros empregos para aqueles cegos no Fone Bank, que depois o Bradesco comprou o Bamerentos, continuou tudo deles lá, mas tudo bem, e aí foi e tal, e foi uma coisa tremenda. Máquinas de impressora em braile, tanta coisa aconteceu, e até hoje esse ministério funciona, existe um centro cultural de cegos, uma biblioteca com mais de 10 mil volumes para cegos, um negócio fenomenal. porque tinha uma menina que dava uma oferta que não estava nos meus planos. Quando Deus é o dono do negócio, Ele vai nos dar novas visões. E as novas visões não estão na nossa zona de conforto. E a gente vai ter que entender que Deus vai levantar pessoas. E se a gente não tiver a coragem de empoderar essas pessoas e de perder o controle, o reino de Deus vai ser obstruído por mim e por você. está entendendo? Tem coisa tão linda que tem acontecido e que a gente vê a glória de Deus funcionando nisso. nós tivemos aqui semana passada, uma das orquestras da igreja fez 15 anos de aniversário. Eu disse uma das orquestras porque esse sonho que começou pequenininho ficou grandioso. Hoje a gente tem quatro ou cinco orquestras completas funcionando dentro da igreja e fora da igreja, nas escolas da cidade. porque tem gente que abraçou esse sonho e professores de tempo integral trabalhando, tem gente sustentando esse sonho. Porque se Deus está nesse negócio, Ele levanta pessoas e levanta recursos também. E é uma liberdade trabalhar na economia de Deus. Os empresários da minha igreja ficam todos doidos, não entendem como funciona o reino de Deus. Olha, uma leitura que eu recomendo para qualquer um que é da área de economia é A Escolha. Não sei se vocês já leram esse livro, A Escolha, publicado pela Pão Diário. Esse é um livro que foi escrito para entidades filantrópicas que estavam perdendo a visão de missão e estavam virando uma empresa. Uma empresa com uma outra perspectiva, não da economia do reino. E eles então disseram, temos que voltar as nossas origens, não a missão de fé. E aí, então, eles pediram, encomendaram para que fosse escrito um livro onde comparasse a economia de mercado com a economia do reino. E, gente, quando eu dou aquilo lá para o povo ler, o povo começa a tremer. Ele diz assim, pastor, a gente não sabe pensar desse jeito, mas esse é o jeito que está na Bíblia. Olha o que a Bíblia ensina, a gente tem que fazer o que está aqui. E a gente, às vezes, quer copiar a economia de mercado para dentro da igreja e não vai funcionar. E aí, o empresário ou a pessoa que tem essa visão, ela diz assim, mas se você tem número, ele vai criar várias coisas diferentes, projetos diferentes para atingir pessoas diferentes. Chegou uma irmãzinha lá e diz assim, pastor, eu quero criar um projeto novo. Eu falei, aleluia, diga, minha irmã, qual é o seu projeto? Ela é uma veterinária, os pets para Jesus. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos mudar o nome, vamos começar mudando o nome desse negócio. Olha, essa irmãzinha disse assim, olha, pastor, é o seguinte, tem muita gente que não quer ouvir o evangelho, mas ama o seu bichinho. E eu garanto para o senhor que a gente entra na casa dessa gente com o evangelho por causa do bichinho. Eu falei, meu Deus do céu, vou entrar na outra fria. Aí ela disse assim, vamos fazer um teste, pastor? Eu falei, tá bom, me arruma o pior lugar que tem. Eu falei, olha, tem uma favela assim, assim, que nós estamos plantando uma igreja lá no meio da favela. Lá é uma guerra de traficantes, você não pode mudar de rua porque o traficante não sei o quê. Deixa comigo que eu vou entrar lá. Pegou, montou uma equipe, de evangelismo, levou as vacinas para os bichinhos e começou a andar. Ela entrou em lugar que ninguém entra. Pregou o evangelho em lugar que ninguém prega. Eu falei, minha irmã, pode voltar toda semana. Pode vir. Os pet estão funcionando aí. Eu ia pensar num negócio desse e eu nunca ia pensar ainda. Eu já detendo, me arrepiou o nome do bicho lá. Não, vamos mudar o nome. Isso aí, não vamos mudar, não tem jeito. Mas, assim, é tremendo como Deus está derramando no meio da igreja coisas, pessoas, capacidade, consequência. Uma das coisas que eu acho tremendo é que... Eu vou fazer aqui uma crítica aqui, pastor, doutor, não é? Valcenita aqui. Eu vou fazer uma crítica. Sabe por que o Colégio Batista está falindo no Brasil? Graças a Deus aqui, não. Porque eles têm um projeto. Eles têm um projeto. porque muito Colégio Batista no Brasil perdeu a sua vocação. Enquanto hoje os pais estão procurando quem ensine com propósitos, quem ensine com valores, nós dissemos há muito tempo atrás que a gente tinha que se adequar à concorrência só. Eu tenho que se adequar mesmo, é verdade, tem que se adequar à concorrência, tem que ter melhores equipamentos, tem que modernizar, concordo com tudo isso, mas não pode perder a finalidade, porque na hora que perder a finalidade, Deus fecha. É missão. E o dia que parar de pensar como missão, Deus fecha. Agora, se pensa como missão, vai para Manaus, vai para o Brasil inteiro, porque é isso que precisa voltar, a missão. Os nossos missionários, quando abriram essas escolas, entenderam que essa era a visão de Deus para chegar nas famílias que apedrejavam crentes, mas que recebiam o professor que era missionário, porque eles não tinham dinheiro para pagar a escola, e era a escola mais barata daquela época, e eles eram os pastores daquelas famílias, porque os padres nem visitavam, mas o professor que era missionário visitava. Você está entendendo? Então, Deus está derramando todos os dons no meio da igreja, só que eu tenho que ter a visão, ou pelo menos reconhecer a visão que Deus está dando para alguém. Eu confesso para você que às vezes eu entro em cada uma que eu tenho que dizer, Senhor, é isso também, é do Senhor, tem certeza. E aí a gente vai orar, a gente vai ouvir a liderança, a gente vai fazer esse trabalho, mas é tremendo como Deus faz, coisas extraordinárias, coisas extraordinárias. Eu poderia contar N, N situações diferentes aqui para você. Terceira coisa, versos 13 a 15, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. E uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era a Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas, nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. e assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. E aí a terceira coisa é que o movimento de Deus abre as nossas mentes para novos métodos, pessoas e estruturas. Mais uma vez, o Espírito Santo estava abrindo portas que poderiam ser estranhas aos olhos de muitas pessoas daquela época. uma igreja não nasceria de uma pregação feita numa sinagoga. Isso porque não havia na cidade de Filipe sinagoga. Não existia naquela cidade o mínimo de dez homens judeus para formar uma sinagoga. Mas o que talvez fosse pior na mentalidade daquele tempo é que a igreja nasceria pela conversão de uma mulher de negócios. Gente, mulher, naquele tempo, não tinha status social nenhum. Agora você imagina uma mulher de negócios. Ela era uma representante comercial da cidade de Tiatira que comerciava naquelas regiões do mundo a púrpura produzida por empresas daquela cidade. Ela viajava como caixeiro viajante vendendo púrpura para os empresários, homens. Um macedônio aparecia. Mas Deus é tremendo, né? Agora quem aparece não é um macedônio, é uma mulher. uma mulher que está lá trabalhando em Filipos. E ela, então, ouve a mensagem de Deus e de um modo decidido e convicto cria, agora, creu nesta mensagem. E essa foi outra mudança de abordagem. Paulo estava acostumado a pregar um sermão na sinagoga e as pessoas se converterem. e agora ele estava aprendendo a fazer evangelismo pessoal com uma mulher. Olha só que coisa! E a igreja nasce e a igreja é hospedada na casa da mulher. E o negócio é tão sério que o texto coloca a relutância de Paulo e da equipe de ir lá para a casa da mulher. e a mulher diz assim, afinal de contas, você acredita que eu me converti ou não acredito? Não, você se converteu. Então, o que é que impede da igreja começar aqui na minha casa? Botou ele na sinuca. Às vezes, nós não entendemos o que Deus está fazendo e não cremos que Deus possa fazer e usar pessoas, métodos, estruturas diferentes das que conhecemos. Porque a gente tem uma série de bloqueios na mente da gente. Eu estava no Egito e eu fui visitar uma igreja impressionante que tem no Egito, uma igreja cóptica no bairro do lixo, chamado Cave Church. Se você for ao Egito, nenhum guia turístico vai querer levar você lá, mas você diga, eu quero conhecer a Cave Church. Você vai ficar impressionado. É uma igreja cavada na rocha, de calcária. É uma caverna que eles cavaram na rocha. cabe sete mil pessoas naquele lugar. Eles têm uma capelinha que cabe três mil pessoas. Uma outra igrejinha cavada na rocha, três mil pessoas. E eu estava visitando a Cave Church antes de falar com o pastor Simeão, que é o líder lá, eu marquei um encontro com ele que eu queria conhecer o trabalho. Mas eu estava lá passeando e falei, o que eu vim fazer aqui? Porque a igreja cópia que é lá, todo mundo, os pastores lá, eles estavam chamados de padres, usam batina, eu já olhei assim, falei, um negócio ali, falei, ixi, meu Deus do céu, isso aqui, eu entrei numa encrenca aqui, o que eu vim fazer nesse lugar? Aí eu estou na porta da Cave Church e tinha um voluntário lá, um senhor. Aquele senhor olhou para mim, falou comigo em inglês, o senhor já nasceu de novo? Aí eu virei para ele, olha querido, eu vim aqui conversar com o pastor Simeão, sou pastor do Brasil e tal, ele virou para mim, eu não perguntei se o senhor é pastor, eu perguntei se o senhor nasceu de novo, porque se o senhor não nasceu de novo sendo pastor, não, o senhor vai para o inferno, o senhor precisa receber Jesus como o senhor e salvador na sua vida. Eu falei, meu Deus, o homem aqui é sério e tal, não sei o que. Aí ele começou a bater papo, e ele começou a puxar conversa, evangelista pessoal e querendo me evangelizar para aceitar Jesus de todo jeito e tal, e eu lá, eu vim daí, ele falou assim, o senhor tem 10 dólares? Eu falei, ah, sabia, não sabia que ia ser, eu falei, eu vou dar logo 10 dólares para esse cara para ele parar de me encher. Peguei, enfiei a mão no bolso, dei 10 dólares para ele, pegou, jogou os 10 dólares no chão, pisou em cima, falou assim, senhor acha que eu preciso de dinheiro? Eu não preciso de dinheiro não, eu estou pisando o seu dinheiro para dizer que se o senhor não tiver Jesus, nem o dinheiro te salva. pegou os 10 dólares e devolveu para mim. Está aqui o teu dinheiro, mas o senhor precisa de Jesus. E aí eu fiquei pensando assim, esse cara é crente. Numa igreja que tem batina, que tem isso, tem aquilo, então assim, às vezes o senhor dá um nó na cabeça da gente para dizer para a gente que o reino dele é muito maior do que o quadradinho que a gente concebeu na nossa mente que pode ser aquilo que ele vai fazer na nossa vida. Deus tem planos muito maiores para fazer. Ele usa estruturas, usa coisas e a gente vai entrar em conflito com as nossas próprias limitações. Você já parou para pensar que Deus talvez queira usar você para fazer parte de algo novo que ele está fazendo hoje. Só que isso tem um preço. Sabe qual é o preço? É que nem todo mundo vai entender o que você está fazendo. Agora, será que importa que eles entendam ou que Deus pensa a seu respeito? o que é que importa de verdade para você? Lá em João 12, não é? Eu acho tremendo aquele trecho que diz que muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não se comprometeram com ele. Por quê? Porque eles tinham medo de que talvez fossem expulsos das suas sinagogas. E perderam a bênção. às vezes o Senhor quer fazer uma obra extraordinária do inusitado que nunca ninguém fez. E ele coloca dons, ele coloca pessoas, mas ele diz, olha, tem que mudar isso, tem que fazer aquilo. E a gente tem que dizer, Senhor, está ao nosso redor. E aí a gente começa a perceber que nós fomos eleitos pelo Senhor para atender o clamor de esperança que está ao nosso redor. e a gente vai entrar por portas que a gente nunca imaginou que entraria quando começa a ouvir o clamor dessas pessoas. Quanto tempo eu tenho que eu já me perdi aqui? Já acabou? 20 minutos. Tá bom. 4. Versos 16 e em diante. Eu vou contar essa história aqui. Você conhece. Certo dia quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava e essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E a moça começou a nos seguir gritando assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. E ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou o espírito. Pelo poder do nome de Jesus Cristo eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Dentro dos movimentos do espírito, a gente tem que aprender que sempre que nós entrarmos em ação para a expansão do reino, pode ter certeza que o inimigo se levantará em oposição. Olha, se você não incomoda Satanás porque você não está saqueando o inferno, não vai ter oposição, não vai ter problema. Mas quando você começa a fazer diferença, tá? Jesus mesmo disse, vai ter perseguição, vai ter problema, porque o inimigo se levanta. mas algumas vezes essa oposição de Satanás é tremendamente sutil. E esse foi o caso dessa mulher possuída por demônios que lia a sorte das pessoas, dizia o futuro naquela cidade e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Qual era a estratégia do inimigo? Olha que coisa esquisita, ela elogiava aos apóstolos, dizendo que aqueles homens eram missionários do Deus Altíssimo. E a estratégia de Satanás era sutil, ela não parecia ser ofensiva, mas de fato era uma cilada à fé dos novos convertidos e do povo da cidade. E era uma armadilha que ainda é usada nos dias de hoje. Como é que funcionava essa armadilha? Essa era a armadilha do sincretismo religioso. Quando os apóstolos saíssem, não haveria barreiras de diferença entre a fé genuína e aquela falsa profetisa. E aí aquilo ia virar uma bagunça, era uma mistura entre cristianismo e paganismo. E aí esse sincretismo seria a grande jogada do inimigo, fazendo crer que tudo era a mesma coisa e que a mistura de valores de fé era o melhor caminho para a nossa caminhada de fé. Isso já aconteceu na história N vezes. Aconteceu quando o paganismo entrou na igreja com os santos da igreja católica que reproduziam o panteão greco-romano de uma maneira cristianizada. Apareceu aqui no Brasil das igrejas católicas com consentimento. Agora, isso não está acontecendo só no passado, está acontecendo nos dias de hoje com um tipo de evangelho e um tipo de igreja que se para se aproximar das pessoas perde a sua essência. Tem muita gente achando que para ganhar os jovens para Jesus você tem que fazer baile na igreja, você tem que ir para o barzinho de noite, você tem que fazer um monte de coisa aí. Teve um congresso da nossa juventude batista brasileira, não, de missões mundiais, que tinha uma liderança da juventude batista brasileira, que depois que terminou tudo, puseram umas músicas lá de noite e virou um baile. Que teve que chegar alguns pastores lá, muito invocados, e dizer, vai parar com esse negócio agora, que não é possível que ninguém está vendo isso que está acontecendo aqui. onde filosofias e ideologias entram dentro das nossas igrejas por meio de seminários tremendamente comprometidos com uma visão liberal do evangelho, onde a pregação agora não é mais uma proclamação da palavra, mas é a palavra de sábios, filósofos e teólogos. Quando o cara diz assim, eu sou teólogo, eu já digo, eu não quero nem ouvir, porque eu não estou aqui para ouvir isso, eu estou aqui para ouvir a essência da palavra de Deus, eu quero ouvir do poder de Deus, eu quero ouvir da esperança. E olha, essas igrejas não crescem no sentido de produzir fruto, pode ter ajuntamento, mas vai perder a próxima geração. Sabe o que o jovem quer? Ele quer conhecer um Deus que fala, ele quer conhecer um Deus que age, ele quer conhecer um Deus que está na Bíblia, mas que pode fazer coisas aqui no dia a dia. Por que que tem quatro mil lá, cinco mil, sei lá quantos tinham lá naquele encontro de oração? Porque eles querem aprender a orar e saber que Deus ouve e responde orações. o interessante é que naquele congresso não foi anunciado nenhum nome de banda e nenhum nome de pregador. As pessoas estavam lá por causa de Jesus. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o programa, mas eles sabiam que algo de Deus ia acontecer e estavam lá por causa disso. A juventude da nossa cidade, nós temos lá um movimento na nossa cidade chamada Semana de Avivamento, é uma coisa muito bonita lá, onde a cidade, nós descobrimos que não tem muita coisa em comum entre nós, crentes, muito mais do que de defeito entre nós, de diferenças entre nós. Então, uma vez por ano, tem uma semana em que todos os jovens evangélicos se reúnem nas várias igrejas e aí o pregador é um convidado de uma igreja, a banda é de outra igreja e a igreja que hospeda é outra. E ali tem um santo congraçamento, esse povo está junto lá. Fruto dessa semana de avivamento, esses jovens tiveram a visão de fazer uma cruzada evangelística, fizeram duas, alugaram duas vezes o estádio do Atlético lá, colocaram quase 45 mil pessoas, porque colocaram também no piso do gramado, lotaram aquele lugar, totalmente financiado por ofertas dadas por pessoas. Eles foram atrás das ofertas, eles levantaram o dinheiro, eles fizeram tudo, não divulgaram o nome de uma banda, de um cantor, de um pregador, se você quiser vem aqui, porque nós queremos fazer Jesus conhecido. É isso. E os jovens estavam lá. Nós não temos que descer a régua, nós temos que fazer as pessoas olharem para cima e se conectarem com o Senhor. Toda vez que a gente desce a régua, se perde uma geração inteira. Agora, eles têm outro jeito. Eu digo assim, que na sexta-feira não é o culto que eu quero assistir, que estão os adolescentes. Nos nossos cultos normais de adolescentes, lá da igreja, tem de 800 a 900 adolescentes. Você chega na sexta-feira, lá é lindo, porque tem as células antes do culto, porque muitos desses adolescentes são a primeira geração de crentes, os pais não são crentes, eles estão se convertendo, levando os pais para Jesus. E quando você chega lá, não tem lugar para fazer célula, porque eles não podem fazer célula, pequeno grupo, na casa dos pais, os pais não aceitam. Então, eles fazem na igreja. Só que não tem lugar na igreja para fazer célula. Então, você vai andando no corredor da igreja, é a coisa mais engraçada, tem uma rodinha aqui, tem outra rodinha, você vai pulando o povo assim, andando no meio do corredor, e eles estão lá fazendo célula, evangelizando os seus colegas, trazendo da escola, e vão lá e pregam para... Agora, no culto, tem um louvor diferente. Umas músicas que eu não gosto muito, porque não são da minha geração. O que eu acho mais esquisito é que eles gostam de apagar a luz e só ficar aqueles negócios lá, faz... Coisa estranha, tal. De adolescente. Exatamente. Eles têm a linguagem deles. mas não pode perder a essência. A gente prega a palavra, o evangelho. É uma igreja includente, mas não quero ser inclusiva para caber qualquer coisa. Você está entendendo? E é isso que Deus estava trabalhando, o discernimento para Paulo. Espírito Santo é quem nos ajuda a discernir as ciladas do inimigo e ainda que Paulo suportasse por alguns dias aquela investida do inimigo, no tempo certo, no poder da graça, ele declarou guerra às forças do inimigo e expulsou os demônios que possuíam aquela jovem e ela não podia mais prever o futuro. E um dos dons do Espírito Santo de que mais necessitamos como líderes é de discernimento espiritual. Quando o povo de Deus pode perceber as maneiras sutis de Satanás tentar destruir a obra de Deus para a expansão do seu reino. e a gente tem que ter esse discernimento, meus irmãos. Não é qualquer método. O evangelho a coisa não foi para frente. Não vai, gente, porque o evangelho a coisa não foi para frente. Não vai, gente, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não adianta você ser no estilo da igreja emergente que tudo aqui está o querido. Não. Todos os nossos ministérios eles têm uma regra. Se não produzir fruto a gente fecha. Porque o alvo não é aquilo que você está fazendo. Não adianta você estar preocupado com o pet. Você tem que ganhar alguém para Jesus. Ganhou para Jesus pode cuidar do pet. Porque eu não estou aqui para ser mecenas da arte, mecenas disso, mecenas... Não. Nós estamos aqui para o evangelho. Essa é a missão da igreja. E aí precisamos de discernimento espiritual. Precisamos de estratégia, precisamos de abordagem, mas precisamos ter esse discernimento. E aí o inimigo, nessa sutileza, trabalha na vida da igreja com a perda da pureza e da santidade espiritual. Trabalha na acomodação das pessoas para ter um lugar confortável. Pequeno grupo também fica doente, tanto quanto igreja. Tem um negócio que o pequeno grupo, se você que trabalha com pequeno grupo, eu trabalho há muito tempo, chamado coinonite. Essa é uma doença horrível e mortal. Coinonite. Ah, o nosso grupo é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Já ganhou alguém para Jesus esse ano? Não. Vamos fechar o seu grupo. Não, mas o nosso grupo é maravilhoso. Ganha para Jesus que continua. Por quê? Porque você está fora da visão. Isso aqui é uma máquina de guerra, ágil, leve, feroz, para ganhar pessoas para Jesus. É isso, não pode mudar de visão. Agora, tem igrejas que também estão morrendo por coinonite, porque perderam a visão de expansão do reino, só estão batizando o filho de crente. E olhe lá. acomodação. Uma religião só de tradição e não de experiências com o poder de Deus. Os nossos filhos precisam conhecer o poder de Deus, porque a igreja eles conhecem tudo, de bom e de mal. Seus filhos, meus filhos. Mas se eles conhecerem o poder de Deus, eles nunca vão sair da igreja. Agora, se eles só conhecerem a igreja, eles vão fugir da igreja. Estou falando sério, não estou brincando. A gente tem que entender todas as coisas, só Deus. E o inimigo é muito inteligente. Mais do que você. se ele conseguiu levar um terço dos anjos com ele na revolução contra Deus, será que ele não consegue levar meia dúzia da tua igreja, não? Você precisa de discernimento. E a gente precisa de uma vida de oração para ter discernimento, porque é lá que Deus revela, que Deus fala. uma das armas do inimigo nesse processo que impede o crescimento de muitas igrejas é a falta de paz. Paz no meio da igreja. Nós temos um ministério forte de louvor e adoração na nossa igreja, graças a vários homens e mulheres que passaram por lá, o pastor Marcílio foi um deles, que a gente lembra com muita saudade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe como é que a gente escolhe os obreiros para trabalharem lá ou os líderes que vão trabalhar lá? Nós não escolhemos por competência técnica. A gente escolhe por dependência de Deus e pastoreio. se esse líder for alguém dependente de Deus e que sabe pastorear, vai bombar. Agora, se ele for um excelente músico, vai falir. Por quê? Porque isso é obra de Deus. Tem muita briga em ministério de louvor, em tudo quanto é igreja, porque está cheio de artista de nariz empinado. Agora, quando você começa a trabalhar a vida deles, começa a orar com eles, começa a trabalhar a unção de Deus na vida deles, gente, que gente doce, que gente maravilhosa, que gente que vem de madrugada para ensaiar, que gente que... Maravilhosa! Quando eles entendem a visão, que a gente não vai criar o grupo seleto para fazer isso, mas que eu vou pegar aquele que está na orquestra, que não sabe tocar direito ainda, que está fazendo o curso, para tocar do lado dele, para dizer, esse cara me inspira, ele diz, aleluia, estou aqui inspirando esse jovem. Muda a cabeça dele. O inimigo trabalha nessa sutileza, com falta de amor e tolerância entre os irmãos. E a gente está pronto para matar alguma do nosso lado ali, rapidinho. se tiver sangue e talhando que nem o meu, eu tenho vontade de esganar. Às vezes, o inimigo trabalha mudando o foco do líder, eu, dos outros, dos perdidos, para mim mesmo. Uma coisa que esse texto chama, que a Bíblia me chama atenção, é que Satanás não usa só endemoniados para frear a obra do Senhor. Às vezes, ele usa crentes. Como Pedro, ele vai dizer para... Você lembra por quê? Por quê? Isso. Você está pensando como eles pensam e não como o rei pensa, como o Senhor pensa. Que Deus possa dar a nós discernimento para perceber as maneiras que o inimigo tem tentado frear, às vezes, em nós mesmos, a obra do Senhor. E eu vou terminar, senão vocês vão mandar embora, dizendo o seguinte, que às vezes aparentes derrotas são as grandes vitórias. Esse texto termina com a conversão do carcereiro. E ele está na cadeia, leva 39 chibatadas e às vezes ele poderia estar pensando assim, Senhor, o Senhor não me deu a visão? não me mandou para cá, já não fundei a igreja e agora eu estou na cadeia, Deus. Levei 39 chibatadas. Mas ele termina na cadeia fazendo o quê? Você lembra? Louvando a Deus. Eu participei de uma reunião de um grupo de missionários da OM, Operação Mobilização, de vários lugares do mundo, e foi uma reunião impactante. Um momento que o líder disse assim, todo mundo, pegou aquele texto que diz assim, eu trago, né, em mim as marcas de Jesus, né, e ele então pegou aquele texto e disse assim, eu queria que todos os que estão aqui, que têm no seu corpo marcas de Jesus, viessem aqui e mostrassem para a gente as suas marcas. E aí começou a chegar os missionários lá, um levantava a calça, outro tirava a blusa, outro não sei o quê, marcas mesmo de ferimentos, de machucadura. E ele perguntava, conta a história. Ele começou a contar as histórias das marcas. a gente começou a vir naquele ambiente um sentimento assim de presença de Deus, um negócio diferente, a pessoa começou a chorar e de repente todo mundo estava com a mão levantada adorando a Deus. Às vezes nós trazemos as marcas de Jesus, mas não temos a atitude que Jesus esperava. Que nessa hora as marcas de Jesus sejam glória e não derrota. E a gente possa levantar as mãos para o céu e dizer louvado seja o nome do Senhor que nos achou dignos disso. Era isso que os apóstolos diziam. Não era? E às vezes a gente está só reclamando. E o tremendo é que no meio do louvor daquele que traz as marcas de Jesus nessa atitude coisas extraordinárias começam a acontecer. diz que o lugar em que eles estavam se moveu. Lembra disso? As cadeias se abriram. O carcereiro entra em pânico e acha que vai se matar porque fugiu todo mundo. E o Paulo diz é só louvor, fica tranquilo, fica aí tranquilo, é só louvor, está todo mundo aqui, tenha paz. E ele diz mas que louvor é esse? Pega Paulo, leva para casa durante a madrugada toda, chama sua família, tratam as feridas, aconteceu um negócio extraordinário, eu não sei explicar o que é aquilo, ele vai lá e fala de Jesus, batiza todo mundo. Uma madrugada, só tudo isso, já batizou todo mundo, a família inteira e diz, agora me leva de volta para a cadeia e no dia seguinte ele é solto. queridos, todos nós vamos ter marcas de Jesus de um jeito ou de outro mas que a gente possa olhar para as marcas com o mesmo coração desses apostas ou desses missionários que diziam o senhor está me dando alegria de fazer parte de uma obra muito maior e sabe as forças do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Eu estou aqui e eu continuo todo poderoso e sabe o que acontece? Coisas de Deus acontecem. Não sei como, nem de que jeito, como Paulo não saberia explicar, como muitos de nós não sabemos explicar, porque Deus aceita esse louvor de uma maneira diferente e significativa. Que Deus nos dê graça para a gente viver isso. A gente está sendo empurrado pelo Espírito Santo nesse tempo. Deus está preparando algo, eu tenho viajado o mundo todo, gente, e aquilo que a gente vê no Brasil é fora de série, é um momento singular que a gente está vivendo. Alguns que são da minha idade ou mais velhos do que eu sabem como era difícil ganhar uma pessoa para Jesus. A gente saía de porta em porta e quantas portas batiam na cara da gente? Se é desse tempo, levanta a mão aí para a gente ver aqui. Tem vários aí. Não é verdade o que eu estou falando? Hoje os caras batem na porta da gente para dizer, por favor, fale de Jesus. Está havendo um avivamento nessa terra, gente. Todas as igrejas evangélicas desse país estão crescendo. as boas, as ruins, estão crescendo. Porque Deus está fazendo alguma coisa. Agora a gente não pode perder o time de Deus. Quem dorme na colheita perde a colheita inteira. Então se Deus te empurrar para alguma coisa, pode dizer, estou aqui, Senhor. Não entendo muito bem, não sei como funciona. Talvez eu tenha marcas que me gerem desconforto, mas eu estou aqui para te servir, Senhor. Para te honrar. E olha, pode esperar coisas tremendas de Deus. Porque o Senhor é tremendo. É a natureza dele. Não é a minha, mas é a dele. Tem um amigo que dizia isso e eu gosto de repetir. se você consegue explicar tudo o que está acontecendo no seu ministério, é porque Deus ainda não começou a fazer nada. Porque quando ele começa a fazer, você não consegue explicar mais nada. Porque o imponderável de Deus vai acontecer. Então eu oro todo dia, Senhor, que eu não consiga explicar nada. Que a gente seja empurrado, empurrado, empurrado. e quando vocês virem um jovem, um adolescente, uma criança buscando Jesus ou tentando se interessar, traz para perto, inspira essa gente, empodera essa gente, dá o púlpito para essa gente, você vai ver que coisa tremenda. Deus vai usar com uma ousadia que você não tem ideia. e eles ganham os que são da idade deles. Eu me comunico bem com quem tem 15 anos para cima de mim e com quem tem 15 anos para baixo de mim. Essa é a realidade da comunicação. Por isso que eu vou entregar o ministério. Porque eu não quero parar o que Deus está fazendo. Eu vou ajudar, vou estar do lado, mas eu preciso de gente que comunique para lá, para cá, todos os níveis. porque o reino é maior. O reino é maior. Empodera essa gente, empodera, você vai ver. Eles têm uma ousadia que a gente não tem. Eu me lembro de uma menina que chegou e disse, eu quero fazer, pastor, um grupo de estudo bíblico na minha escola. Eu disse, então faz. Ela disse, é, mas tem um problema. Eu pedi uma classe para fazer o grupo de estudo bíblico. Eles disseram que não podiam me dar uma classe. Eu falei, para que você precisa de classe? Mas onde é que eu vou fazer? Ué, tem algum lugar lá no pátio que dê para você fazer? Ela falou, tem uma árvore lá. Você entra debaixo da árvore e faz. E ela começou a fazer. Dezenas daquelas meninas hoje são membros da nossa igreja. Debaixo da árvore. A gente não precisa de sala, a gente não precisa de nada, a gente só precisa pregar o evangelho. Ele é o poder de Deus. Chega! Que Deus dê graça para a gente. Amém? 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 Amém?